Então, meus amores, como eu estou falando pra vocês, vou fazer uma mudança aqui na loja, tá? Não é nada exagerado, é uma coisa bem simples. É porque eu tive uma ideia, e tipo assim, quando a gente tem algo que a gente usa e tá ali só de enfeite, e que você pode utilizar de mais formas, é melhor você fazer essa mudança pra poder esse item ter mais... Como eu posso falar? Mais utilidade, entendeu? Então, a mudança que eu vou fazer, eu vou tirar o letreiro da loja, porque eu coloquei aqui na entrada, onde fica o cantinho do café, onde é praticamente uma recepção, né? E eu vou tirar e vou levar ele lá pro fundo, a parede do fundo do meu balcão. Por quê? Porque eu estou querendo fazer uma moldura de gesso lá, tá? É um negócio bem bacana, eu vou deixar a foto pra vocês passando aqui. E irei também fazer essa moldura no cantinho das fotos, tá? E, como eu falei, aí eu vou ter dois espaços pra gente estar fazendo as fotos aqui da loja, tanto no cantinho de foto, como pegar a parede que vai ficar o letreiro. Eu vi umas fotos na internet, eu achei muito bacana, tá? E eu resolvi adquirir essa ideia aqui pra loja. E aí eu vou mostrar pra vocês como tá a parede agora, onde tá o letreiro, tudo bonitinho, tá? Vou mostrar também fazendo os mínimos detalhes. E antes de tudo, né, meus amores, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe, tá? Vamos alavancar esse canal aí. Com Deus na frente, tudo dá certo. Meus amores, a loja está assim, olha. Aí o letreiro eu coloquei aqui logo na entrada, tá vendo? Só que, tipo assim, eu achei bacana, tá bonitinho. Só que eu acho que essa ideia que eu adquiri vai ficar melhor, tá? Vou entrar aqui. Olha como tá de roupa pra pendurar. Pessoalmente provaram, ontem eu dei uma organizada nas araras, porque a loja já tava só por Deus. Isso porque eu nem comecei a passar ainda as novidades que chegou, né? Eu vou começar a passar pra poder montar os looks, tá? E aí tá assim. Aqui nesse cantinho, ó, onde tá o espelho, eu quero fazer umas molduras de gesso. É um negócio que eu nem sei pronunciar o nome. É um negócio chique, que eu nem sei pronunciar o nome. Tô zoando, é brincadeira. É uma coisa simples, é uma moldura de gesso. E aí eu vou fazer uns quatro quadrinhos ali na parede das fotos pra dar um destaque, tá? A parede já tá branca, essa aqui tá perfeita. É só comprar o gesso, porque é vendido por metro, a moldura. E aí você vai fazer os recortes e colar. E a parede que eu vou falando pra vocês é essa. Tô vendo a parede do balcão. Tá sem nada. Muito simples, entendeu? Aí eu quero trazer o letreiro de lá pra pôr aqui em cima. E aí embaixo eu vou fazer uns acabamentos também com gesso. Vai ficar super bacana, tá? Então, aí depois eu volto mostrando pra vocês as etapas e de como ficou, tá bom? E olha como tá a loja. Tá assim. Mais pra frente eu pretendo também mudar os cabideiros. Mas, mais pra frente. Agora não. Agora é focar nas vendas, né? De final de ano. E sossegar. E é isso, meus amores. Olha o meu look. Tá friozinho aqui. E eu estou assim. E volto com vocês depois. Meus amores, acabei de chegar em casa. Fui buscar lá as molduras, né? No depósito de gesso, né? E aqui é a cola. E o mesmo que eu vou usar pra fazer o reparo da parede. E é isso. Meus amores, já tiramos as coisas daqui, ó. Coloquei esse TNT pra, se caso cair o pozinho não sujar, né? O cantinho de fotos. Olha a parede como tá. Aqui também, olha a bagunça como tá aqui. Já estamos. Começando a cortar, né? As molduras, pra depois começar a montar. Já fizemos o primeiro corte aqui. Já fizemos a medida aqui. Essa peça é a medida. E agora estamos marcando aqui, pra poder fazer os cortes das quinas. Tá vendo? Aí vai ser quatro peças. De cinquenta centímetros. Tá? Essas já estão prontas. Tá vendo? As molduras. As molduras. E agora... Voltando essa. Prontinho. Já cortamos as quatro, né? Eu vou mostrar pra vocês, meus amores. A placa do gesso é de um metro, tá? É vendido por metro. E um metro aqui na minha cidade sai um e vinte. Tá? Então, cada placa dessa sai um real e vinte. Tá bom? E essa cola... Que é pra colar o negócio na parede. A moldura na parede. É cinco quilos. E custou doze reais, tá? Tá vendo? Já cortamos, né? A parte que vai encaixar aqui, ó. Tá vendo? Aí, precisa fazer a esquina do encaixe. Aí, vai ficar assim, ó. Tá vendo? É muito fácil de cortar. Só precisa ter paciência. Pra não quebrar. Porque é muito frágil. Pessoal, quando vocês comprarem as placas de gesso e forem cortar pra poder montar, né? Vocês observam que um lado é mais largo, o outro é mais fino, tá? Então, procura cortar tudo igual. Então, como eu tava falando pra vocês, olha essa peça aqui, ó. Ela não casa, porque essa parte é mais larga e essa é mais fina, tá vendo? Então, teria que ser o contrário. Pra casar, teria que ser essa parte aqui. Entendeu? Investido. Aí, como essa peça não dá certo, a peça certa é essa aqui, ó. Tá vendo? Que é a mesma largura. Olha. É a mesma largura, tá vendo? Aí, ela vai casar. Pessoal, essa peça já está pronta, tá vendo? Aí, agora, vamos terminar a outra dessa. Porque vai ser duas dessa e mais duas de outro modelo, tá? Já montamos o segundo quadrinho, tá vendo? Aí, eu vou fazer dois assim, dois... Quadrinho não, né? Dois retângulos. E vai ser dois quadrados também, tá? Aí, ficou assim. Aí, depois, tem que passar aquela cola, fazer a medida da parede, né? Pra poder colar. E agora, vamos fazer a outra parte, né? Do quadrado. E aí, a outra peça vai ser assim, ó. Um quadrado, que é 50 por 50. Tá? Nessa medida aí. Aí, depois, eu mostro pra vocês. Pessoal, já terminamos de cortar todas, né? Esse aqui é da outra. Moldura. E o quadrado também. Agora, vamos marcar na parede. Onde vai ser colocado e preparar a cola. Começamos a medir, né? E não vamos riscar o formato onde a gente vai colar. A gente vai fazer só o primeiro risco, que é a base. E aí, já vamos colando e montando, tá? Aí, vamos nivelando com o nível. E é isso. Já, já eu volto mostrando pra vocês, tá? Como foi que a gente colocou. E vamos preparar a cola ainda. Estamos preparando a cola. Aí, colocamos um pouco, né? Da cola gesso e um pouco de água, tá? Mas aí, vocês fazem a medida, a quantidade que vocês querem, hein? Aí, mexe bem pra dissolver tudo. Aí, passa um pouco da cola gesso na moldura. E aí, passa um pouco da cola gesso na moldura. Já colocamos essa primeira parte, pessoal. Então, aí, ficou assim, ó. Tá vendo? Aí, vai secar ainda, porque depois eu venho dar o acabamento. E aí, sempre vai ficar assim umas partes que não juntam, né? Aí, você pega o gesso, ó. E passa pra poder fazer as quininhas, né? Aí, eu encontro. Aí, você passa pra igualar, tá? Aí, depois vem com a buchinha. Limpa. Pessoal, já colocamos essa. Olha. E já começamos essa também. Não tá dando pra filmar sempre, porque eu tenho que colocar. Meu marido coloca e eu seguro. Aí, não tem como ficar filmando toda hora. Vamos a outra também. Aí, agora, faltam essas aqui, que vai ali em cima, né? Dois quadrados. Aí, é bem fácil de aplicar, pessoal. Vocês pegam a cola, né? Depois de prontas, a cola só é feita com água. Passa aqui, né? Na placa inteira. E fixa na parede. Aí, segura uns cinco minutinhos e pode soltar, que já fixou. Não cai. Aí, só esperar secar. Tá? E nós não fizemos marcando com lápis o formato. A gente foi colocando a linha, uma primeira placa de baixo com o nível. E fomos colocando o nível ao lado e colocando as outras placas. E aí, depois eu vou fazer todo o acabamento ali, né? E é isso. E estamos aqui. Pessoal, foi assim que ficou. Tá? Mas ainda faltam alguns detalhes. Ainda falta pintar. Né? E a parede aqui. Ainda falta arrumar a parede. Não deu hoje. E falta daqui também ainda fazer. Que a gente vai terminar amanhã. Aí, amanhã, eu volto e mostro pra vocês. Tudo arrumadinho, como foi que ficou. Amanhã ou depois, né? Porque eu não sei. E é isso, meus amores. E agora eu vou pra casa. Que já é sete e meia da noite. Fui. Amores, já estamos aqui na loja. Olha hoje como tá. Tá vendo? Aí eu vou comprar uma tinta. Pra poder passar, pra ficar bem branquinho. E já estamos aqui na luta, né? Pra poder cobrir. Esse negócio da parede. Que não tá legal, né? E também colocar o nome ali. Olha a bagunça que tá aqui. Tudo de perna pro ar. E... Fomos buscar mais placa de gesso. Porque aquelas não deu. Então, tivemos que comprar mais seis. Tá? Aí, já está aqui cortando. O outro que vai ficar ali na parede. Aí, vamos fazer um aqui também, né? Porque aqui eu vou colocar um cabide. Com o look exposto. Junto com os dois manequins. Que fica aqui nessa parede. Tá? E aí, eu vou colocar uma barra também. De moldura aqui. E em cima vai ficar o nome da loja. E aí... Amores, já colocamos o daqui. Tá vendo? Onde eu falei pra vocês que eu vou pôr um cabide de corpinho. Junto com os outros manequins. E eu não filmei pra vocês colocando. Porque como eu estou com pressa, né? Eu tenho que sair já, já. Aí... Acabam colocando e eu não filmei. Mas vou mostrar pra vocês. Também não tem que dar o acabamento. Porque as peças não se encaixam 100%. Né? Aí tem que dar o acabamento nesses vão. Pra ficar perfeitinho. E é isso, meus amores. Olha que graça que ficou. Aí dentro... Como eu falei pra vocês. Eu vou colocar um cabide de corpinho. Assim. Tá vendo? Dentro da moldura. Só que vai ser de madeira. Bem bonito. E aqui do lado eu vou colocar os manquinhos. Vai ficar bem bacana. Depois de pronto eu mostro pra vocês. Mas... Tá maravilhoso. Estou apaixonada já. Por cada detalhe. Olha que lindo. Que ficou. O de lá também já tá pronto. Falta só pintar. E agora estamos nessa parede aqui agora. Onde vai ficar também uma placa de moldura. E o nome. Olha. Já cortamos a placa daqui. Vai precisar de uma emenda. Porque a placa só mede um metro. E aqui tem um metro e trinta. E é mais ou menos assim que vai ficar. Já vamos colar. Tá? E mostro pra vocês. Ó, já colocamos cola. Já... Essa parte já tá colada. Falta esse pedaço aqui. Ó, da emenda. Colar ainda. Olha isso. Aí colocamos nível. E tá tudo certo. Aí dá outra. É esse lado, né? Que tá riscado? Que é a emenda? É o que tá cortado. Marca de amarelo. Pronto. Aí não precisa não. Pronto. Prontinho. Agora eu tenho que passar um pouquinho aqui, ó. Pra cobrir essa falha. Que é a parte da emenda. E limpar pra não... Não endurecer o fício. Então é isso, pessoal. Já ficou pronto aqui. Aí depois que eu pintar eu mostro pra vocês. Aqui também já ficou pronto. Falta só o letreiro e secar ali. Pra eu poder dar o acabamento. Aqui também já está pronto. Só vou colocar o... Um ganchinho que vai ficar aqui pra poder pendurar o cabide. E aí depois eu limpo tudo. Depois que pintar, né? Aquela parte. Aí eu limpo tudo. Arrumo a loja e mostro pra vocês o resultado de como ficou. Tá bom? Pessoal, agora eu já tô dando o acabamento aqui, né? Porque eu saí. Tive que dar uma saída pra fazer umas entregas. E agora eu voltei. Olha. Aí eu tô fazendo o acabamento aqui dos vão. Tá? Com gesso cola. Que é o mesmo material que eu uso pra colar as placas. Tá? Aí eu já vou fazendo o acabamento e vou limpando, ó. Pra o gesso não... Não ficar duro. Porque esse gesso cola, quando passa ele... Quando ele tem contato com o gesso, ele endurece muito rápido. Seca muito rápido. Então eu já venho limpando. Pra a moldura não ficar cheia de coisa. Né? De pedaço de gesso. Que aí depois, se deixar secar, fica duro, ele vai ter que lixar. E eu não quero nem lixar. Igual de fazer as coisas da forma certa, pra não ter que fazer duas vezes. Olha. Aí eu vou passando assim, ó. Pra tampar os vão. E aí eu limpando com pano úmido. Tá vendo? Ó. Aí sai tudinho. Fica só a parte... Que a gente tá fazendo o rejunte, ó. E é rapidinho. É muito rápido mesmo. É muito fácil aplicar. Só precisa ter paciência, tá? Aí depois que eu terminar aqui, eu vou passar uma tinta nele, pra ficar bem branquinho. E aí eu vou dar uma dica pra vocês. E aí eu vou passar. 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 Pessoal, já terminei de pintar e vim dar uma dica pra vocês, olha. Tem pessoas que pintam a moldura do gesso com tinta de parede, né? Mas sai um pouquinho caro, né? Porque como as coisas aumentou, as tintas não estão baratas. Mas eu vim dar uma dica pra vocês, olha. Eu comprei essa tinta PVA, tá? Olha, é tinta de artesanato. Eu paguei R$4,35. E olha a composição dela, ó. Ela serve pra madeira, MDF, papel, cerâmica, isopor, gesso, cortiça e palha. Aí passei, ó, nas molduras do gesso, ficou bem bacana, bem branquinho, tá vendo? Olha isso como ficou. Aí já terminei aqui o bolserrier, que é essa moldura de gesso. Eu acho que é assim que pronuncia. E já terminei ali também, ó. Já fiz o acabamento, já pintei também. E o daqui também, já fiz o acabamento e já pintei também com a tinta branca. Tá vendo? E esse foi o resultado que ficou, tá? E depois eu volto mostrando pra vocês quando eu organizar a loja. Porque olha a bagunça que tá aqui. Eu que lute pra arrumar tudo isso, todas essas bagunças aqui, hein? Mas volto já com vocês. Eu vou almoçar agora, né? Que agora é R$2,41. Eu vou almoçar e volto pra limpar aqui. E depois mostro pra vocês o resultado tudo prontinho. Mas tá incrível. Eu estou apaixonada por cada detalhe. Eu vou começar a limpar aqui agora, tá? Vou passar pano. Já varri. Agora eu vou passar um pano. Começar a organizar as coisas. E quando tiver tudo no seu devido lugar, eu volto e mostro pra vocês, né? Falta colocar ali, ó. Tá esperando secar. Eu passei tinta ali em cima. Aí eu tô esperando secar pra gente poder colocar o letreiro que tá aqui, ó. Meus amores, já terminamos essa, tá? A moldura. Já colocamos até o ganchinho pra poder pendurar o cabide. Já fizemos essas agora. Eu ainda vou pintar, tá vendo? Já coloquei também o ganchinho ali pra ir secando. Pra fixar. E agora eu vou pintar. E volto mostrando pra vocês. Dá pra ver a diferença? Ó. Esse tá branquinho. O de lá tá meio molhado ainda, tá vendo? Tá escuro. Aí eu vou passar tinta agora. E é isso, meus amores. Já começamos a colocar o nome aqui na parede. Tá vendo? Estamos quase terminando de colocar o letreiro aqui. Olha como está ficando. Meus amores, e esse foi o resultado, né? Dessa parede. Vocês viram que tava muito simples. Bem bagunçada. Mas olha o destaque que deu agora. Com o letreiro aqui. Olha. De frente pro balcão. Ficou lindo. E esse foi o resultado, né? Que ficou aqui da loja. Vocês lembram da parede do antes? Vou deixar uma fotinha passando o antes pra vocês, tá? Aí ficou assim. Provador. O espelho tá ali, mas eu ainda tenho que procurar um cantinho pra pôr ele, tá? Porque ele ficava no lugar aqui da moldura. Então, provavelmente, eu vou deixar ele aí no cantinho dele. E tirar só pra quando fazer foto, tá? Aí a moldura ficou assim. Olha. Ficou bem bacana. Bem bonitinho, organizado. O jarro de capim dos pampas está ali. E esse foi o resultado, meus amores. As araras estão bagunçadas porque eu vou passar as peças das novidades amanhã. Então, as araras eu arrumo amanhã. Mas tá tudo organizado. Amores, e esse foi o resultado, né? Olha como ficou agora a entrada da loja. Olha como ficou a moldura. Deixa eu abrir aqui pra mostrar melhor pra vocês. Olha como ficou, né? As duas molduras. Eu achei que ficou maravilhoso. Eu posso tá trocando, né? As araras estão assim, né? A moldura tá ali atrás, não dá pra ver agora. E é isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E fui! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!